Eleições 2020, você sabia que 106 prefeitos dos 141 municípios de Mato Grosso podem tentar a reeleição? Oito são de cidades polos, incluindo o José Carlos do Pátio de Rondonópolis. Outros 35 não podem porque exercem o segundo mandato consecutivo. E é com o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, que nós vamos conversar ao vivo agora aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Lúcio Soja. Boa tarde, Nayara. Tudo bom. É um prazer estar aqui no Jornal do Meio Dia. Prefeito, como a Nayara colocou agora há pouco, o senhor está entre os prefeitos que pode sair candidato à reeleição. O senhor já decidiu isso? É muito cedo, né? Eu acho que agora é hora de trabalhar. E é cedo é porque não está na hora ainda de avisar que é candidato, é isso? Não, eu de princípio quero cumprir meu mandato, trabalhar e depois no momento exato a gente vai abrir o debate dentro da cidade para ver se nós vamos para a reeleição ou não. Mas a sua administração, a administração que o senhor está fazendo lá em Rondonópolis, permite que o senhor peça novamente o voto da população? Olha, a Rondonópolis, eu sempre comparo que é uma menina, né? Uma menina bonita e que nós estamos, assim, arrumando ela, né? Não foi igual o Cuiabá que eles deram um banho de boutique antes de arrumá-la. Então nós estamos colocando rede de esgoto, água tratada. Agora esse banho de boutique aqui em Cuiabá foi quando? É agora ou foi antes? Não, antes, né? Porque não adianta você querer fazer praça, área de lazer, antes de fazer um sistema de água bem qualificado, um sistema de rede de esgoto bem qualificado, infraestrutura adequada para atender os interesses do cidadão. Agora, depois de você garantir a infraestrutura básica, daí tudo bem. Rondonópolis hoje, muita gente não sabe, é a cidade que mais tem rede de esgoto em Mato Grosso. E o interessante, todo o sistema nosso é público. Hoje virou uma onda no Brasil que tem que vender porque a qualidade não é boa. Eu estou provando que o serviço público é capaz. Eu peguei um sistema de esgoto na cidade, já no segundo mandato meu, hoje nós estamos passando 90% de rede de esgoto. Hoje nós temos um sistema de água tratada, eu estou montando um segundo sistema de água tratada. Um de poço artesiano e o outro de captação do rio. Por exemplo, hoje Rondonópolis tem aterro sanitário, Rondonópolis hoje tem reciclagem de lixo, tem usina de reciclagem. Quer dizer, a cidade, ela está avançando com uma infraestrutura adequada. Pois é, o senhor se referiu a maquiagem que foi feita antes na gestão Mauro Meio. Eu respeito a decisão de qualquer um, mas eu estou dizendo assim, não adianta dar banho de boutique se não cuidar da menina em si, da saúde dela em si. Falando então do cuidado com a cidade, falando de Rondonópolis. O que a gente recebe muito aqui, a gente recebe várias mensagens de moradores de Rondonópolis. E uma reclamação pontual, que também é das grandes cidades, é a respeito do asfalto, a respeito da estrutura, da reestruturação dos bairros, principalmente os mais antigos. Eu vou explicar. Rondonópolis é uma cidade muito espalhada, pouco adensada. Eu como prefeito não aprovei loteamento, só conjuntos habitacionais. E o que está acontecendo hoje em Rondonópolis? É uma cidade espalhada e aprovavam antes loteamento sem infraestrutura nenhuma. Agora isso acabou. O novo plano diretor tem que ter a infraestrutura. Então esses loteamentos eram antes de eu estar na vida pública. É da década de 70, 80 e que não tinha aprovado loteamento sem água, sem luz, sem nada, sem esgoto. E nós estamos tentando cobrir isso. Hoje, Nayaro, nós estamos com seis frentes de esgoto, seis frentes de asfalto na cidade. Então nós estamos tentando realmente resolver esse problema de pavimentação asfáltica. É lógico que eu não vou conseguir cobrir tudo ainda, mas está avançando muito. A cidade está ficando muito bonita. Agora, prefeito, um aspecto aí que facilita também esse trabalho que o senhor está falando aí é a arrecadação do município. Tem lá um agronegócio que é muito forte e aí a arrecadação do município é do comércio também muito forte e a arrecadação é grande. O Rondonópolis arrecada o que por ano hoje? Hoje nós arrecadamos uma média de 650, 700 milhões por ano. Proporcional à população de Cuiabá não é não. Agora, Rondonópolis, os impostos é um pouco mais barato que Cuiabá. Por isso que a gente mais ou menos empata com Cuiabá a arrecadação per capita. Ela é similar. O custo lá é mais barato que aqui. IPTU é mais barato. Por exemplo, não compara o IPTU. Por exemplo, eu não aumentei o IPTU no meu governo. Nós não aumentamos um tostão de IPTU no nosso governo. Porque essa crise e não aplicar o IPTU é distribuição de renda. Eu só quis aplicar. Isso eu pretendo fazer. Qual é o percentual do IPTU? O percentual do IPTU lá em Rondonópolis é quanto? Da receita corrente líquida? Não, não. O percentual. O que é que um imóvel paga? Quantos por cento que um imóvel paga de IPTU? Só para fazer essa comparação. Isso depende da região fiscal. Depende do local. Do zoneamento e da região fiscal. A gente é muito variado. Mas assim, o IPTU nós não aumentamos. Agora, eu acho que daí tem que corrigir uma coisa em Rondonópolis. Que nós temos que começar a rediscutir a taxação nos terrenos baldios para combater a especulação imobiliária. Agora, voltando a falar, a gente mostrou a matéria num bloco anterior sobre o INCRE, o fechamento ali de uma unidade do INCRE. E eles alegam que não tem condições de manter. Mas o senhor falava, antes da gente voltar com esse segundo bloco, de que a prefeitura mantém praticamente toda a unidade ali, que o INCRE só tem que pagar o salário. É isso mesmo? Nayara, lá em Rondonópolis, a caixa, a caixa, eu não sei, a caixa, a caixa econômica, não estava terminando um conjunto habitacional. O banco do banco, é caixa econômica. A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou o projeto de lei para a gente ajudar a caixa econômica terminar um conjunto habitacional. Nós estamos bancando a Universidade Estadual do Mato Grosso em Rondonópolis. Nós não estamos medindo esforço para ajudar o governo do estado na ponte sobre o Rio Vermelho, que nós estamos ajudando na infraestrutura lá. Não tem problema. Inclusive o INCRA lá, nós pagamos a água, a luz, o aluguel, a internet, o telefone. Só tem um servidor. Eu não entendi como é que fecha um posto avançado do INCRA que atende 6 mil pequenos produtores. E agora eles vão ter que vir para Cuiabá para serem atendidos. Não, é, o cidadão vai ter que vir para cá. Agora, nós estamos marcando uma audiência com o presidente nacional do INCRA, a bancada federal teve na reunião e nós vamos questionar isso. Prefeito, o senhor falou aí o seguinte, que lá em Rondon López o senhor não faz maquiagem. O senhor cuida da saúde da menina. Eu queria saber o seguinte, falando em maquiagem, como é que vai o relacionamento do senhor com o governador Mauro Mendes? Porque parece que o senhor se referiu à administração dele enquanto prefeito, ao falar da maquiagem, né? Não, eu acho o seguinte, eu acho o seguinte, eu não tenho nada ainda a falar do governador, porque só tem 6 meses, né? É lógico, eu espero que ele faça algo. Mas tem como falar do prefeito, do prefeito Mauro Mendes. Quem fez maquiagem aqui em Cuiabá? Não, eu não vou entrar na gestão do prefeito Mauro Mendes, nem na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. Eu quero aqui dizer que eu até respeito muito o prefeito Emanuel. Agora, o prefeito Mauro Mendes, não resta dúvida, ele priorizou embelezamento, né? Isso é muito importante. Agora, a minha concepção é outra. O que adianta eu embelezar uma cidade, se ela não tem esgoto, não tem água tratada, não tem... Não tem, quer dizer, precisa de uma infraestrutura. Mas eu entendo o lado dele, eu acho que é a política dele, eu respeito. E como governador, qual tem sido a relação com o Rondonópolis? Olha, ainda não tivemos nenhuma reunião, né? Reunião política, não tive nem no Palácio. Ele em Rondonópolis, ele teve, mas ele saiu do aeroporto, foi direto no terminal rodoferroviário, nem chegou em Rondonópolis. Então, nós não tivemos ainda nenhuma discussão. Esperamos, né, que ele dê o apoio, né, para os municípios, para o Estado, que a gente... Estou confiante. Prefeito, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu agradeço, Lúcio Sórgia, agradeço a Yara e muito obrigado. Obrigada, prefeito. Obrigado.